Voltamos para o segundo bloco do Produtor Quer Saber que hoje nós estamos falando sobre reforma trabalhista e o controle e manejo da fauna, quando os animais se tornam praga. E esse assunto, esse último assunto é para esse segundo bloco, nós estamos conversando com o deputado Waldir Colato. Deputado, esse projeto sobre o controle e manejo da fauna, do que ele trata? Olha, o projeto do controle e manejo da fauna no Brasil, ele está preenchendo um vazio legislativo que nós não temos essa legislação. Você pega Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, outros países, tem mais de 100 anos que eles têm essa legislação. O que é o projeto? O projeto regulamenta e regula o controle dos animais que, pelo desequilíbrio que dá na natureza, ele se torna praga, causando dano econômico ou transmitindo doenças aos animais ou ao ser humano. É o caso, por exemplo, do javali. Hoje no Brasil, nós temos, segundo estatísticas, mais de um milhão de cabeças no Brasil, se multiplica em torno de 30, 45 filhotes por ano e se tornou uma praga destruindo lavouras e o que é pior, transmitindo doenças como a tuberculose, a brucelose, a aftosa, a raiva e nós temos que controlar. O que a Constituição diz bem claro? Quando tem uma praga, quando tem um animal que se torna praga, causando prejuízo ou danos à saúde, o Estado tem que controlar. Então, o Brasil largou isso. Não está controlando, não deixa controlar as limitações ambientais do IBAMA e legislação infralegal proíbe que você faça isso. É verdade que o javali é permitido o abate para o controle, mas as exigências para quem faça o abate são tão grandes que praticamente é impossível fazer esse abate. Então, nós precisamos que libere-se o controle desses animais, assim como outros animais que estão causando prejuízo. A capivara, por exemplo, agora você tem aí o escorpião que entra na cidade, esse é um animal também, as cobras peçonhentas, a barata, o mosquito da dengue, são todas pragas que perderam o seu controle natural, porque não tem um inimigo natural e se tornaram pragas. Então, nós precisamos regulamentar isso. O nosso projeto é isso. Você vai regulamentar a questão dos criatórios, tanto domésticos como os da natureza. Você vai buscar propriedades que vão criar esses animais e fazer o controle, revertendo esses valores das receitas 30% para o meio ambiente, fazendo com que esses animais também sejam soltos da natureza para equilibrar aqueles animais que estão aí em extinção. Você vai levantar o nosso projeto, cuida da questão da pesquisa, nós cuidamos da questão dos zoológicos, do contrabando, da venda ilegal, enfim, todo o processo que é feito legalmente nós estamos trabalhando e tecnicamente. Então, é um projeto técnico, não tem nada a ver de liberação de caça, as pessoas falam, ah, liberou a caça no Brasil, o bandido, o colato, não sei o quê. Não existe nada disso. A única liberação da caça que é feita desde 1967, por lei, é para as atividades de subsistência, que é o índio, que é os ribeirinhos, que não vão morrer de fome para não caçar um bicho. Isso está desde 1965. Nós mantemos isso aí. E o restante não tem nada a caça. Tem o controle, né, tecnicamente viabilizado para você eliminar esses animais que realmente estão trazendo grandes prejuízos para o agronegócio, para a agricultura, mas também sendo transmissores de doenças. Como é que o projeto vai desenhar, então, esse controle e quais os benefícios, principalmente para os produtores rurais, você tendo um processo legal em relação a esse controle? Bom, eu acho que assim, quando a praga é tão forte como o javali, tem que liberar a caça, né? Liberar a caça. Aí tem toda uma burocracia atrás, vamos, tem que liberar, o proprietário tem que autorizar, se abate na propriedade, não pode se alimentar, não pode tirar da propriedade, você não pode ter armadilhas, não pode caçar barcado e por aí todas as exigências que não funcionam. Então, libera o controle desses animais, quem está lá levando no dia a dia, é que vai fazer isso. Os benefícios que virão, por exemplo, nós temos em Santa Catarina, e o Brasil luta muito por isso, de acabar com a febre afetosa. Nós temos 100 afetosa há 30 anos em Santa Catarina, sem vacinação. Agora, como é que você vai controlar o rebanho doméstico quando você tem um animal na natureza que é portador da afetosa e que pode contaminar o seu rebanho? Isso é um risco e quebraria o estado de Santa Catarina se entrar a afetosa lá. Nós vamos deixar esses animais soltos, sem controle? Não. Nós temos que fazer o controle rígido em cima disso. E outros animais que transferem doenças, como por exemplo, a pomba, né? A pomba, essa pomba caseira, ela transmite várias doenças. Se você pegar um aviário de qualquer empresa, aí você vai ver que tem toda uma proteção de telas para não entrar outras aves, porque elas são transmissoras de doença em cima dos aviários, né? Das aves que nós fizemos aí, os criatórios. Então, é todo um processo que tem que ser controlado e nós precisamos fazer essa legislação, porque ela não tem legislação. Simplesmente, o estado se omite, né? Os animais vão avançando na área urbana. Tem muita gente que acha que você pode ter tigre, leão, solto por aí, em onde quiser, não. Você tem que ter o controle. Ah, mas tem as grandes áreas que são os parques na África. Já tem, né? Só que eles são fechados, os parques. Não é aberto para o leão e onde quiser, né? Esses animais... Tem controle. Tem controle. E é isso que nós temos que fazer, né? Os animais que precisam ter controle, vai ter controle, porque tem que ser equilibrado, ser equilibrado, mas nós temos que ter regras claras para esse processo, porque se tornou praga, é transmissor de doença e nós estamos num processo econômico que precisamos ter uma lei que regule isso. E essa é a nossa lei que nós apresentamos ao Congresso Nacional. Nós acreditamos que ainda tem que... Depende muito o debate, justamente para esclarecer esses pontos, porque o que o senhor está recebendo de críticas em relação, por não entenderem o projeto e se criam as polêmicas que acabam surgindo? Tem que fazer muito debate, sim, porque o que aconteceu que saiu uma manchete de um jornalista que disse que a deputada apresenta um projeto para liberar a caça no Brasil. Não tem uma linha que fala nisso, né? E aí pegou, viralizou, como o pessoal fala aí nas redes sociais, e acabou fazendo com que isso tivesse uma forte crítica de ambientalistas. Mas qual é que é o problema? As pessoas no Brasil não leem. E eu convido a todos que leem o projeto e venham discutir. Se tiver uma proposta melhor, tudo bem, nós mudamos, porque o projeto é uma proposta para discussão no Congresso, na sociedade, mas nós precisamos ter essa lei. Agora, você simplesmente criticar, não conhecendo o projeto, não sabendo o que está acontecendo. Aí colocaram lá o grimpisco com uma onça atavessando um rio, vamos matar as onças, não sei o que e tal, né? Quer dizer, isso é uma enganação ridícula e maldosa que se faz com a opinião pública. As pessoas que são leigos no processo acham, não, mas esse cara é um bandido que está lá querendo fazer aí, liberar a caça no Brasil dos coitadinhos dos animais. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando do controle da fauna, que tem que ser feito quando certos animais se tornam perigosos ou que se tornam nocivos à economia ou à saúde pública e aos animais domésticos. Então, nesse ponto, o senhor acredita que, onde o senhor consultou, nas bases, o senhor teria apoio para conseguir fazer esse projeto andar? Esse projeto é um projeto técnico, né? Nós fomos consultar a legislação, não existe a legislação no Brasil, tem em outros países já, e nós precisamos fazer alguma coisa. Então, a gente buscou o apoio técnico de pessoas da área e apresentamos o projeto para a discussão. E se o Congresso achar que não deve aprovar, continua essas questões sem controle, cada um fazendo o que quiser, e nós não vamos deixar de ser aqui razoáveis, hipócritas nesse processo. A caça existe no Brasil, é ilegal. O que nós queremos é fazer com que tenha uma lei que acabe com a caça ilegal e que, se tiver o controle de animais, ele seja regulado por lei dentro dos parâmetros que o próprio IBAMA vai determinar. O órgão público ambiental é que vai determinar se pode ou não pode, quais os animais que têm controle, que não precisa ter controle. Em todo o Brasil, o Brasil é um continente, e você não pode simplesmente ignorar que precisa regulamentar essa questão, tanto os animais domésticos, criados em cativeiros, como os exóticos, que nós temos muitos no Brasil. Aliás, o Brasil praticamente quase não tem animais, suínos, aves, cachorro, quinos, nada é brasileiro. Então, nós temos aí muitos animais exóticos que continuam se mantendo. Por quê? Porque o homem pôde criar e, se ele cria, ele não é distinguir. Senhor Espera, qual é o próximo passo? O que nós estamos agora é discutindo na comissão do meio ambiente para ver se há alguma proposição melhor. E vamos discutir para ver se aprovamos esse projeto que tem que ser feito. A legislação tem que ser criada e, se houver modificações que forem pertinentes, a gente vai receber do bom grado. Mas é preciso que as pessoas realmente leiam o projeto, vejam do que se trata e olhem tecnicamente, cientificamente e não ideologicamente esse projeto que realmente é bom para o Brasil. Ok, eu agradeço a participação. Deputado Valdir Colato, muito obrigado. Tenha um bom dia. Obrigado a você.